Tem o calcinho assim ó Ah vim eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda Bunda, 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 bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda, 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 bunda no grau Já que você quer moral, calzinho tombe que é moral Vai amor, vai amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, 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 bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca, 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 taca no cutela Taca, 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 taca no cutela Taca no cutela Tenho o calzinho assim ó Nove, eu juro Que contigo eu casso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer Faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Pai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda, taca a bunda Calzinho tome que é moral Vai amor! Vai taca bunda, taca bunda Taca bunda, 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 bunda no grau Taca bunda, taca bunda Taca bunda, taca bunda no grau Vai taca bunda, taca bunda, bunda, bunda no grau Tchau, tchau.